E, 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 quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola, e, e, essa é a hora, vai Senta na piroca agora, se rebola, se rebola, se rebola, se rebola Vai DJ, solta o ponto aí, vai DJ, solta o ponto aí Que essa menina agora vai descer e subir, vai descer e subir Esse é, viva, minha rapaziada, hoje tá de boa A I9 eu sou seu dono A I9 eu sou seu dono Quando a DM me mandar, você vai ter que fazer Tu vai mamar, tu vai lamber Já sei que o seu apelido é Zica dos Paranauê Tu vai mamar, tu vai lamber Tu vai mamar, tu vai lamber Quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola Essa é a hora Vai DJ, solta o ponto ali Vai DJ, solta o ponto ali Que essa menina agora vai descer e subir Vai descer e subir A I9 eu sou seu dono A I9 eu sou seu dono Quando a DM me mandar, você vai ter que fazer Tu vai mamar, tu vai lamber Já sei que o seu apelido é Zica dos Paranauê Tu vai mamar, tu vai lamber Tu vai mamar, tu vai lamber E aí Tu vai mamar, tu vai lamber Tu vai mamar, tu vai lamber Tu vai mamar, tu vai mamar, tu vai lamber adenado, tendo você que quer Tu vai mamar, tu vai lamber Como é o seu apelido é Zica dos Paranauê Se perde tanta guerra